Olá, bem-vindos ao Cashless. Hoje a gente vai falar sobre as tendências para tecnologia de 2022 e para ficar por dentro de tudo o que acontece no sistema financeiro, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Tudo bem, ragaz? Bom, Bruna. Tudo certo. Hoje a gente vai fechar o ano do Cashless, o último episódio do ano. Então, nada melhor do que falar das tendências de 2022. Em específico, a gente vai falar das tendências de tecnologia. Teve muita transformação ao longo de 2021, acelerou a transformação digital do sistema financeiro e a expectativa é que isso não diminua o ano que vem, né? Tem muita coisa para mudar para frente. E aí, então, o que a gente pode esperar de tendências de tecnologia para o ano que vem, aplicadas ao centro financeiro? O que pode vir de novidade? Olha, é engraçado que você falar em novidade, porque para mim é um processo que já vem desde 2020, consolidou em 2021 e vai meio que explodir em 2022, né? A gente está olhando nesse cenário, cada vez mais consumidor indo atrás de soluções fintech, cada vez mais indo atrás de plataformas tecnológicas, dados, inteligência artificial, né? Isso aí começou a não ser mais um discurso meio futurista e começou a ser muito de agora, né? Então, quando você fala, por exemplo, em dados e inteligência artificial, isso é hoje, não é mais o amanhã, né? Quando você começa a falar essas análises aplicadas que as instituições financeiras estão fazendo, inclusive para te trazer maior valor agregado, entendendo um pouco quais são as suas necessidades, quais são as suas preferências e fazendo a recomendação proativa, isso aí é o dia a dia, né? Quase como uma substituição do elemento humano disso. E aí, nuvem. Nuvem virou a grande infraestrutura. Embora você tenha, talvez ainda a maioria das organizações bancárias mais tradicionais, ainda sem o sistema central transferido para a nuvem, né? E aí, obviamente, você tem a dificuldade, a complexidade, a preocupação com segurança, você já começa a ver um movimento muito forte de necessidade de transferência dessa infraestrutura para a nuvem. Você tem dados, análises aplicadas que você vai ter, né? E, obviamente, com essa dinâmica de você buscar maior eficiência e maior inovação, não tem muito caminho para você ir a não ser ir para essa computação em nuvem, né? E aí pode ser privada, pode ser híbrida, pode ser pública. Em alguma medida, você vai precisar reduzir os custos de TI e despesas operacionais associados a essa prestação de serviços. Então, a nuvem me parece o caminho inexorável aí para 2022 e anos seguintes. Outra coisa que também faz parte do que a gente tem visto e que provavelmente vai crescer muito é a ideia das finanças embarcadas, digamos assim, né? O maior exemplo que a gente tem aqui é o serviço, serviços bancários como serviço, né? O BAS, o Banking as a Service. Embora você tenha algumas instituições vendas, financiamento embutido, quase como se fosse uma ameaça ao modelo tradicional que você tem hoje em dia de financiamento, muito provavelmente o que você está olhando é uma oportunidade de mercado que vai surgir novas oportunidades de financiamento, porque ele proporciona um acesso a novo mercado, porque você reduz os custos de aquisição e de serviço para o cliente. Então, é basicamente como se fosse um benefício subjacente do financiamento embutido, que ajuda você a rentabilizar e, às vezes, até cobrar um pouco mais do cliente, porque você não cria a dificuldade, a barreira para o sujeito ter acesso ao crédito. Então, para mim, é algo que também deve crescer nos próximos anos, sobretudo em 2022. O maior foco em cibersegurança. Bom, acho que meio que o contraponto de você fazer esse mergulho online é você ter ameaça cibernética. Todo mundo está lidando com isso, todo mundo tem clareza disso e, naturalmente, o futuro das instituições financeiras tem que lidar com violações de segurança, porque precisa disso, inclusive, para poder superar barreiras habitacionais e garantir para o cliente uma oportunidade e uma experiência interessante de serviço. Se ele não fizer isso, vai ter muita dificuldade de conseguir manter essa boa experiência para o cliente. E aí, a novidade, talvez, para 2022, e, particularmente, isso me interessa como pessoa acima de 40 anos, é uma tendência maior na eliminação de senha. Está ficando muito claro que a gente não está preparado, a gente não consegue guardar essa quantidade de senha que a gente tem hoje em dia. E aí, eu não estou falando só para serviços bancários, mas, de uma maneira geral, todos os nossos acessos digitais, eles são dependentes de algum modelo de senha. Isso realmente está chegando próximo de um limite e estão surgindo tecnologias para poder trabalhar com essa limitação que a gente tem, essa limitação humana que a gente tem e reduzir essa necessidade de senhas. Isso é uma coisa que eu gostaria muito que, de fato, acontecesse. Buy now, pay later. Para quem não assistiu, a gente teve um cashless invite recente sobre isso, tentando trazer gente do mercado para poder falar sobre essa tendência. Eu tive a minha resistência, você sabe disso. Para mim, o sistema de crediários é algo super consolidado no Brasil. As grandes varejistas fazem isso já há muitos anos. Então, para mim, a grande novidade está o fato disso estar indo para o digital e está indo para o digital pesado. E é uma ideia também, vai a um encontro de você buscar opções de pagamentos mais flexíveis para as compras. Vai acontecer. É uma questão, aliás, já aconteceu, né? Vai crescer. E a gente termina, talvez, com a grande aposta dos próximos anos, falando um pouco sobre o Zify, a ideia de finanças descentralizadas, esse grande conjunto de ferramentas e aplicações que, de alguma forma, busca essa dinâmica sem intermediários. Você tirar esse envolvimento de uma instituição intermediária, que, naturalmente, a gente tem como maior exemplo o banco. Os números são abissais. São realmente impressionantes, né? Ou seja, mesmo em menos de um ano e meio, você teve um crescimento, assim, monstruoso. E aí, a gente está falando, literalmente, do surgimento, da relevância disso, em julho de 2020 até dados de outubro de 2021. A gente está olhando um cenário que aumentou de 3 bi de dólar para mais de 200 bi. E o número ainda, ele está subdimensionado, porque toda essa dinâmica de criptoassets, né? Que é a grande aposta para os próximos anos, você já tem mais de 300 milhões de usuários. Muita coisa já acontecendo, muita coisa já se transformando para um cenário do ano que vem. E aí E aí Tchau, tchau.